Sérgio, e como é que está a situação lá dentro da UFAC? Eduardo, boa noite. A UFAC já está até no Guinness Book. Está com uns 10 plantões meus e não estou conseguindo pegar um flagrante lá, pegar alguém com droga, algum crime. Que bom. Antigamente lá era normal o bolo de maconha e hoje estão fazendo bolo de aniversário. Festinha para criança, piquenique, aquelas mulheres fazendo foto lá, books, né? E continue assim. A galera está assistindo o vídeo aí e está desconfiando. Estou fumando em casa ou estou parando de fumar. A gente está cheio de curtir uma guarnição nesse dia do carnaval e a gente acabou não fazendo nada porque não teve ocorrência, né? E os outros dias, como é que foram? Foram tranquilos. Infelizmente a visibilidade era pouca, muita fumaça, uma fumaça verde estranha, impediu de a gente filmar também. Mas poucas ocorrências, né? A maioria sem gravidade. Muita ocorrência de... Algumas ocorrências de empurrão, cara bêbado, mexeu com a mulher do outro, desse tipo aí. Mas som alto. Foi um carnaval organizado e deu certo. Graças à polícia militar, a corvo de bombeiros, o DETRAN, os alunos soldados aí que trabalharam com a gente, deram gás. Estava doido para perder gente, mas... Comigo foi tranquilo, foi paz na mente e paz nas ruas. Sem dizer que esse carnaval foi um dos mais tranquilos dos últimos anos, né? Com certeza. Eu trabalho... Acho que já trabalhei em 11 carnavais, esses meus 11 anos de polícia. E não recordo de um carnaval tão tranquilo quanto esse. Um carnaval bem organizado. Teve no Esperança, mas deu pouca gente. Teve na Vila Ivonete, Manoel Julião, a nossa área aqui. E Tucumã de segunda e terça também. Com mais de 100 milhões de visualizações. Polícia 190. Apareça no Polícia 190 no mundo todo. Envie-se o vídeo pelo Telegram. Link na descrição. SWAT Segurança apresentou Polícia 190. Polícia Positionco! Polícia protecta com direção balutãs. Polícia thatís milië e îl queira. Polícia 18AAAA. Polícia 1A!